Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Bojoli. Hoje nós estamos aqui com o doutor Rafael Saltier. Ele é delegado de polícia, da Polícia Estadual do Rio Grande do Sul, em instância velha. Ele é mestre em Ciências Criminais pela PUC e estuda a questão do DNA na investigação criminal. Passo a palavra para o meu colega aqui no programa, o desembargador Conrado Kurtz, para dar as boas-vindas e começar o nosso papo com o nosso convidado. Bom, doutor Rafael, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela tua presença. Já nos conhecemos há muito tempo e já, inclusive, palestramos juntos. E o tema hoje é um tema muito interessante, que é um tema de estudo acadêmico do Rafael e um tema fundamental na área da criminalística, na área, enfim, das provas judiciais, que é o tema do DNA. Então, Rafael, hoje, para nós conversarmos sobre esse tema, gostaria que tu nos expusesse algumas coisas em relação a isso, com relação aos perfis, como é que anda essa questão aí do banco de dados, a questão da cadeia de custódia, a questão da aceitação da prova de DNA nos tribunais, como é que tem sido essa recepção, tendo em vista as dificuldades probatórias que nós temos em relação a, enfim, nas investigações policiais e nos processos judiciais criminais, e também, não sei, na área do direito de família também, em relação à investigação de paternidade, qual é a confiabilidade desse exame. Então, é fundamentalmente isso. E também, boa noite ao professor Leandro Cordioli. Como nós estávamos conversando antes aqui, a gente já entrou direto, então, fica aí os meus cumprimentos também. E vamos seguir. Com a palavra, então, está contigo, Rafael. Desembargador Conrado, um grande amigo. Boa noite ao professor Leandro Cordioli. Boa noite a todos os seguidores do canal. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar com todos vocês um pouco dessa pesquisa, que foi a dissertação de mestrado que eu fiz, e que é um tema apaixonante, né? E que, durante o meu curso de mestrado, já lá, quando fazia, já tive a sorte de estar bem no meio do curso, entrou em vigor a Lei 12.654, que instituiu o Banco de Perfis Genéticos, né? E eu já tinha um interesse sobre identificação criminal, e essa lei introduziu, então, o Banco de Perfis Genéticos como uma das formas de identificação criminal. e aí foi o tema que eu escolhi para a dissertação, e depois transformei em livro. O livro leva a esse nome, A Identificação e a Investigação Criminal Genética à Luz dos Direitos Fundamentais e da Lei 12.654 de 2012. Essa lei entrou em vigor em novembro de 2012. Essa lei é que introduziu aqui no Brasil o Banco de Perfis Genéticos para Fins Criminais, né? E, a partir daí, começou-se a utilizar, então, o DNA para fins forenses no Brasil. E o Brasil, em 2012, passou, então, a integrar o rol de países, né? Quando o Brasil, em 2012, quando entrou em vigor, a lei entrou em vigor na data de sua publicação. Quando entrou em vigor a lei que instituiu o Banco de Perfis Genéticos no Brasil, mais de 50 países no mundo já tinham seus bancos em funcionamento. Dois dados importantes. A utilização do DNA para fins forenses sempre trouxe muitos questionamentos éticos e jurídicos, né? Por quê? Porque o DNA, ele é um bem jurídico ultra-sensível, né? E que pode trazer repercussões não só na bagagem genética do investigado, do acusado, como também de sua família, ascendentes e descendentes, né? Então, muitos questionamentos éticos e jurídicos. E, em termos jurídicos, talvez a maior discussão que se travou, e no Brasil ainda se trava, é a questão se a utilização do Banco de Perfis Genéticos ela violaria o direito a não auto-incriminação, na medida em que o acusado, caso se negue a fornecer a amostra biológica para que ele vá para dentro do banco de referência, né? Se ele se negando, se o Estado tem o poder de obrigá-lo, né? Ou coativamente coletar a amostra, se isso violaria a não auto-incriminação. Vejam que nos 50 países em que utilizam o DNA antes do Brasil, em todos eles, é uma característica sine qua non essencial dos bancos de perfis genéticos que o país que cria o banco tem o poder também de obrigar o suspeito ou o processado, ou o acusado, a fornecer a amostra biológica. Porque senão não faria sentido, porque diante de uma negativa do acusado, e isso é quase que uma obviedade, né? Que um criminoso reincidente, um criminoso de alta periculosidade, que pertence ao crime organizado, a gente sabe que eles conhecem os meandros da lei e são inteligentes, espertos, né? E, obviamente, não vão cooperar, e vão negar. Então, aí, a possibilidade do Estado obrigar a ele, né? A coleta, é uma condição quase que necessária, e assim é nos outros países. No entanto, no Brasil, e eu acho que essa discussão bonita que nós travamos aqui, que ainda não foi decidida e definida, né? E que está lá no Supremo, num recurso extraordinário da Defensoria Pública de Minas, e que o Supremo decretou repercussão geral, e antes da decisão, até onde eu sei, não foi julgado, até onde eu sei, e o Supremo fez uma audiência pública, chamou peritos, né? De várias partes do mundo, houve toda uma ampla discussão, né? Para os ministros, né? Mas não foi ainda julgado. Sobre se o Estado está na lei. A lei diz que o Estado pode obrigar, né? Mas aí há o questionamento, se isso, essa regra da lei federal, ela está de acordo com a Constituição, ou seria, entre aspas, inconstitucional, né? Então, essa é uma discussão que se trava sobre o direito a não autoincriminação e outros direitos fundamentais envolvidos. Então, a minha pesquisa é essa. É possível usar o banco de perfis genéticos e a tipagem em harmonia com os direitos fundamentais? Então, a gente consegue utilizar isso em harmonia com os direitos fundamentais? Essa é a discussão que eu procuro fazer no livro, né? Na minha pesquisa. E eu chego à conclusão, na minha obra, que sim. Mas, assim, cada direito fundamental, eu faço uma análise, um estudo, né? Quais direitos fundamentais teriam, digamos assim, seriam restringidos, né? Talvez tenha começado já em 80. Como é que se dá essa questão da evolução da prova do DNA e da certeza? Bem interessante a tua pergunta. Deixa eu até ver um dos meus anexos aqui, ó. Aqui, não sei se dá pra ver, nós temos os cromossomos, né? Os 22 pares de cromossomos, nós, dentro de cada célula nossa, cada célula, cada um de nós, cada ser humano adulto, tem 100 trilhões de células. 100 trilhões. Todas elas oriundas de uma. A mesma. Que foi o óvulo fecundado pelo espermatozoide. Então, um ser humano adulto tem 100 trilhões de células, todas oriundas da mesma, da única. E todas com a mesma bagagem genética. Então, no núcleo das células, existem os cromossomos. E os cromossomos são responsáveis por uma série de coisas, né? Dentre elas, para determinar as características genéticas, de cada pessoa. Se a pessoa vai ser alta, baixa, se ela tem olhos claros, escuros, cabelo loiro, moreno, se ela tem propensões a doenças. Hoje, o mapeamento genético usa uma série de coisas. Até propensões a comportamentos agressivos ou não, né? E, por exemplo, aquela atriz Angelina Jolie chegou a fazer a ablação de uma mama porque o genótipo dela acusava altíssima propensão a câncer de mama. Então, esses 22 pares de cromossomos mais o par sexual, esses 23 pares estão no núcleo de todas as células. Esses 23 pares, como é que é feita a tipagem? Deixa eu ver se eu tenho algum outro anexo aqui e demonstra. Aqui, ó, nesse anexo, aqui, tem os 23 cromossomos, só que não são, eles não estão em pares, porque o par de cromossomo é um cromossomo do pai e um da mãe forma o par. Eles são iguais. Por exemplo, o cromossomo, os pares são do 1 ao 22, em ordem de decrescente de tamanho. Então, o 1 é grandão e o 22 é o menor, né? Então, o par 1 tem um cromossomo do pai e um da mãe, e eles são iguais. Aqui, nessa tabela, a gente tem um cromossomo só, não é o par, né? E ali a gente tem um número, números e letras, não sei se dá para ver. Esses números e letras são os loci, ou locais. Então, os locais onde existem alta variabilidade de indivíduo para indivíduo são nesses cromossomos. Então, o que que se faz? Naquele cromossomo 1, naquela parte do cromossomo 1, tem um local. Todo mundo, naquele local, a molécula de DNA, ela vem GTA, G, T, A, C, T, A, porque o alfabeto do DNA é a citosina, a citosina, guanina, timina, são as quatro bases nucleotídicas, né? Adenina, citosina, guanina e timina. Então, elas vêm aleatoriamente na cadeia, né? Só que chega um ponto, naquele ponto ali do cromossomo 1, naqueles pontos, há uma repetição G, T, A, G, T, A, G, T, A, G, T, A. Só que essa repetição, ela varia de cada... no cromossomo 1, no alelo do pai e no alelo da mãe, repete, só que pode repetir 14 vezes para essa pessoa, num e 15 no outro. E em outros indivíduos, essas repetições variam. Só que no momento que tu pega o CODIS americano, ele pega 13 pontos. São 13 pontos desses 22 cromossomos. Então, por que que não se faz o mapeamento completo do DNA? Porque daria muito... se gastaria muito tempo e seria um custo excessivo, né? E dessa forma, são 13 pontos, se faz uma espécie de progressão geométrica que é praticamente impossível que a pessoa tenha o mesmo perfil genético. E aí se faz o perfil genético, né? O resultado de um perfil genético é assim, ó. Essa tabelinha aqui, ó. É mais ou menos quase... parece uma loteria federal, né? Então, aqui tá o local. O local é esse... esses números com letras, né? E aqui, quantas vezes repetiu no cromossomo do pai e da mãe naquele local. porque na matéria de direito de família, como eu tava conversando com vocês, né? Fiz um curso na década em 2000, talvez um pouquinho antes com a desembargadora Maria Berenice Dias, na época, e ela tinha acabado de julgar, quando tava dando aula, um caso em que o DNA, mesmo com essa estatística de 99,99% de precisão, tinha dado os dois gêmeos como supostos pais. Tinha dado assim, ó, esse aqui é pai? É. E aí o outro é pai também, tá? Então, né, os dois ficaram... E aí o DNA não foi suficiente pra resolver o processo, mas agora, alguns anos atrás, saiu uma notícia na imprensa que tinha acontecido de novo, em matéria de direito de família, de investigação de paternidade. Mas pode ser que tenha alguma coisa, como o senhor tá dizendo, né? Hoje em dia já tenha mais... A qualidade do DNA melhorou também, assim como aquele de 80, era um percentual que, que nem eu disse, eu tive um caso em que o DNA errou, né? Que depois o meu cliente foi acionado de novo e se provou que ele era o pai e ele tinha sido excluído pelo DNA. Então, aumentou a precisão. Agora, então, há mais precisão ainda no DNA, doutor. Agora, deixa eu partir para uma coisa, assim, também mais prática. Como é que tem sido, hein, Rafael, assim, as investigações com relação aos exames? Eu tô falando na área criminal. Porque nós temos, assim, eu sempre relato, né? O grande problema, sempre, foi exatamente a coleta das provas técnicas pela polícia. aí, claro, não propriamente por uma responsabilidade da polícia, mas pelo investimento do Estado na descoberta do crime. Então, isso acabou nós caindo, né? Nós caímos sempre no problema da prova testemunhal. Então, eu te pergunto, como é que tem sido trabalhado isso? Isso tem aumentado? Como é que tu observas, assim, nesse período aí, já de... Eu sei que tu tem, eu acho que em torno de 20 anos de polícia, né? Rafael, aí como é que tu traz a prática aí em relação, assim, do uso atual disso aí, dos exames de DNA? Eu tô fechando 19 anos de polícia. E, antes de responder essa pergunta, eu aproveito o gancho pra dizer que um laudo de DNA tem duas falhas que podem ser exploradas, né? Uma é a cadeia de custódia. Então, se não for feita uma cadeia de custódia bem feita no local de crime, a defesa pode explorar isso, né? E a outra seria a maneira como é interpretado. Por exemplo, um tempo atrás, uma colega minha de uma delegacia da mulher me colocou um problema que ela teve. Qual era o problema? O padrasto abusava de uma menininha da enteada de oito anos, né? A mãe flagrou eles sem roupa, embaixo das cobertas, e aí foi pedido o exame de DNA, né? E aí, o que que aconteceu? Na calcinha da menina apareceu o DNA do acusado, né? Só que veja bem o que que dizia o laudo do IGP. Dizia que não se sabia qual era a mostra biológica do acusado que estava ali na calcinha dela. Não se sabia e que era uma quantidade mínima, pequena. E aí, analisando isso e até eu conversei com o perito sobre se o laudo dissesse na calcinha dela tem esperma e o esperma é do acusado, aí me parece que seria uma conclusão assim bastante contundente, né? no sentido da culpabilidade. Agora, o fato de só ter DNA sem se saber qual é, que tipo de amostra é, não é algo assim que defina a culpabilidade, porque só o fato de você lavar a roupa, a mesma roupa na mesma máquina de lavar, isso já pode acontecer de DNA de um e pra roupa do outro, né? Então, assim, muitas vezes, mesmo constatando tendo o match, a coincidência, tem que se fazer uma avaliação do caso, interpretar como é que isso se deu. Por exemplo, muitas vezes o DNA do policial que está mexendo na cena do crime vai parar dentro da cena do crime. Óbvio que não foi o policial que foi o autor do fato, por algum acidente. Existe ainda uma dificuldade, eu sempre me lembro dessa questão do problema de preservação da cena do crime, isso ainda não está muito dentro da nossa tradição de procedimento, né? Sem dúvida. Então, a gente vê em outros países, Estados Unidos, Alemanha, França, sempre que acontece o crime, a primeira coisa é isolar o local do crime, restringir o acesso das pessoas ali, só os técnicos que vão, inclusive, com um fardamento, uma roupa de, me lembro assim da polícia alemã, é um, é uma, quase uma, como é que se diz, um macacão com tudo fechado, branco, com toda, exatamente para que tu não polua ali, tu interfira na coleta da prova, né? Pois é, mas eu te pergunto, Rafael, assim, em termos assim, o que que tu achas, assim, de estar aumentando isso, em termos assim, tem havido mais, e outra, e também já, aproveito para perguntar, em relação aos custos desse tipo de prova, ela veio barateando com os anos, ou como é que está essa situação agora? A utilização da tipagem genética nas cenas de crime, se faz uma análise, né? Tem que verificar, geralmente, quando é um homicídio, ou algum crime contra o patrimônio, furto e roubo de veículo, em que deixa algum vestígio, ou um fato mais grave, porque os peritos que vão fazer a cena, eles fazem uma triagem primeiro, para ver se ali existe alguma amostra biológica, né? Então, depende também da autoridade policial que atendeu a cena do crime solicitar, né? Então, vai muito pela cabeça do delegado que está ali presidindo, né? Mas a polícia tem solicitado bastante o DNA, mas esses casos mais graves, homicídio, latrocínio, pessoas desaparecidas daí para a identificação do corpo, do cadáver, alguns crimes patrimoniais mais graves. Nessas situações, crimes sexuais também são os casos mais comuns, né? Que têm se solicitado, né? E aí, feita a solicitação, os peritos comparecem na cena do crime e fazem a coleta do DNA e levam para o laboratório. E lá, lá no laboratório do UGP, então, é feita a tipagem genética e é feita a coincidência ou não, né? A comparação com o banco, né? Agora, me veio à mente, acho interessante falar, vocês sabem que o nosso ex-ministro da Justiça, o Moro, quando no início do ano ele iniciou o trabalho à frente do Ministério, ele se dispôs, né? Ele botou como meta de governo, política de governo, porque, porque assim, hoje nós temos, segundo dados do governo federal, aproximadamente setecentos e poucos mil indivíduos presos ou cumprindo pena ou preventivamente, em cadeias ou penitenciárias e delegacias, né? Então, estima-se que desse total já deveriam estar no banco de perfis genéticos cerca de 60, de 90 mil presos já deveriam estar no banco de perfis genéticos. O que que o Moro decidiu fazer? Quando ele assumiu a pasta, nós tínhamos apenas mil e poucos presos. O nosso banco de perfis genéticos, ele é de 2012, até 2019, tinha apenas mil e poucos. Os peritos brincam que é o maior banco de perfis genéticos do mundo vazio, porque é uma rede integrada, cada estado da federação tem o seu banco, mas o banco está vazio, não tem indivíduos, né? E o Moro disse, não, nós precisamos encher esse banco de perfis. E ele se propôs a chegar ao final do ano com 60 mil perfis. O que que aconteceu? Ele, quando saiu da pasta, já havia cerca de 40 mil perfis no banco. Ele conseguiu, ele botou um número realmente elevado de perfis. E aí, casos que estavam pendentes de elucidação, muitos casos foram resolvidos. Eu cito o caso da Raquel Genofre. A Raquel Genofre é uma menina de nove anos, né? Que no ano de 2009 para 2010, 2009, ela foi encontrada, esquartejada dentro de uma sacola embaixo de um banco da rodoviária de Curitiba. ela foi abusada sexualmente e o agressor pegou ela e picotou ela. Picotou toda ela, pegou louco, picotou todas as partes, botou numa sacola e deixou embaixo de um banco da rodoviária. Esse caso, em 2019, foi resolvido. Ele já se tornou, ele já estava se tornando um caso frio, um cold case. e aí foram com essa tipagem do banco de perfis genéticos que o Moro encabeçou, deu a coincidência para um cara que estava cumprindo pena em São Paulo, um agressor sexual, né? O perfil genético dele deu coincidência. Então, muitos casos antigos com a colocação de presidiários, muitos casos antigos foram, acabaram resolvidos, né? E esses dados todos a gente encontra no Ministério da Justiça, no site. Tem lá um link que leva até o banco de perfis, a rede integrada de banco de perfis genéticos, né? Se você for no link do site e for mexer, você vai chegar ali e ali você tem todos esses dados. É muito interessante. Aqui no Brasil, esse banco de perfis engloba todos os tipos de crime ou só crimes sexuais ou crimes mais graves? No Brasil, cada país quando vai introduzir um banco de perfis genéticos, o país faz as suas escolhas políticas. Quais indivíduos e quais crimes, né? Tem países que é pelo tipo de pena. Ah, somente crimes acima de quatro anos, por exemplo. Outros países, só crimes sexuais e contra a vida. Nos Estados Unidos, alguns estados americanos só crimes sexuais, outros só contra a vida. Então, e os autores, muitos autores de ponta nessa matéria são espanhóis. E o que que eles dizem? Que o país, quando for introduzir um banco de dados, ele tem que olhar para trás e olhar dez anos para trás e fazer um estudo do crime no seu país dez anos para trás. não, não, só ia te dizer assim, porque é uma coisa interessante essa questão que tu tinhas mencionado já antes a respeito do princípio da vidação de auto-incriminação, né? E, na verdade, o perfil também serve não é só para acusar, é para absorver. Fundamentalmente, ele é uma prova da defesa. porque assim, o que acontece às vezes, a gente que conhece bem a área criminal, que evidentemente que o indivíduo que tem um, já tem antecedentes criminais, ele, digamos assim, desperta mais atenção, né? Numa questão de investigatória, que é uma coisa absolutamente natural em qualquer país do mundo, né? Então, se é um crime semelhante, vão traçando perfis, digamos assim, criminológicos, eu acho que é uma forma também de, digamos assim, de arredar aquelas dúvidas que possam sobrepairar sobre a pessoa, né? O primeiro caso no país, no Brasil, em que foi utilizado o banco de perfis genéticos foi para inocentar uma pessoa. É, não, e tu veias assim que é interessante, eu vejo assim, eu me lembro que uma decisão da corte alemã, da corte constitucional, porque o que entra nesse jogo é o princípio da proporcionalidade, porque o que que tu vai trabalhar com isso, né? Eu sempre digo, assim, sumam use, sumam injúria, eu tenho repetido isso, né? Ultimamente, muito seguido, lamentavelmente, mas veja bem, assim, por exemplo, na prova do bafômetro, que é uma prova que o indivíduo, ele só vai fazer o bafômetro se quiser, e aí a lei para contornar isso criou um problema probatório, na verdade, porque tu, o que que tu fizer, o que que, aí diz o seguinte, a lei diz que pelos sinais e tal, a maneira, então tu cria uma, aí tu cria uma subjetividade que a ciência já, já fica, digamos assim, arredada, já fica uma situação já quase de, né? Então, é um negócio complicado isso, porque poderia, inclusive, eu acho que, eu estava falando da post-concional alemã, que traz exatamente esse princípio, que, por exemplo, o indivíduo, ele pode, é possível coletar sangue, ele é obrigado a coletar sangue, se aquela coleta não fizer mal a ele. Por exemplo, o indivíduo que tem o problema de coagulação de sangue, né? Hemofílico, esse, então, ficaria, ele não pode fazer o exame. Agora, se o indivíduo não tem nenhuma restrição médica e está andando na estrada, na verdade, aí eu digo, ah, não, mas é o cidadão, sim, o cidadão, tudo bem, eu acho que tem que ser protegido, eu acho que o princípio é fundamental, agora, não existe direitos absolutos, alguma coisa tem que trabalhar de haver um equilíbrio, porque não só o direito dele também, mas também o direito das outras pessoas que estão, por exemplo, trafegando uma via, ninguém quer estar com a sua família, seus filhos, com a sua... E, de repente, o indivíduo fazer as maiores barbaridades e, quando chega lá, aí ele acaba também sendo vítima dessa questão de o direito, de ser, ah, não vou fazer o bafô, porque eu não quero, mas aí o policial entra numa dimensão subjetiva, pode entrar, né? Então, a questão probatória é uma questão delicada. Então, eu vejo, assim, com... Eu acho que o perfil genético, ele é importantíssimo, ele é importantíssimo, porque a justiça criminal, ela tem que trabalhar com o máximo de certeza possível. Evidentemente, nós não vamos reconstituir os fatos passados como se fosse numa situação metafísica, mas que tu tens que ter, assim, uma certa... Uma base fática importante, aí a ciência está aí para isso, né? Nós não podemos trabalhar mais contra isso, só num obscurantismo, né? Nessa subjetividade. Eu acho que, no contexto geral, acaba trazendo um prejuízo para a defesa, isso, né? Parece que é essa situação, né? Tem tribunais espanhóis que fazem a conexão entre a prova de alcoolemia do etilômetro com o fornecimento de amostras biológicas e entendem que a pessoa é obrigada a fornecer amostra biológica para a DNA, como também é obrigada a fornecer a se submeter ao etilômetro. Tem cortes europeias e cortes do tribunal constitucional espanhol dizendo isso, né? E eu sempre brinco assim, o Brasil tem uma interpretação dos direitos fundamentais à lá brasileira, né? Muito extremada e que outros países do mundo não veem assim, porque é aquele ditado, quando a gente poupa o lobo, a gente sacrifica o rebanho, né? Então, se tu tem uma interpretação e como tu disseste, tem que haver um equilíbrio, então nenhum direito é absoluto e aqui no Brasil certos direitos são extremamente absolutos e aí, por exemplo, há direitos do réu que são levados ao extremo, né? Por exemplo, a questão da não autoincriminação, ali na pesquisa, todos os direitos fundamentais, eles podem entrar em conflito em algum momento, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para explicar o que eu quero dizer. Maníaco do Parque, 12 mulheres estupradas e mortas. Maníaco de Contagem, região metropolitana de Minas Gerais, 4 mulheres estupradas e mortas. Aqui no Rio Grande do Sul, o Adriano da Silva, 12 meninos estuprados e mortos. E o Maníaco do Cassino, Praia do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, também, não sei o número que eu nem sei precisar de casais, né? Em que houve mortes e estupros, né? Aí pergunto, em 4 casos de agressor sexual em série, de homicida em série, nós tivemos mais de 40 pessoas vitimadas, né? Aí você não vai flexibilizar, eu não digo suprimir, flexibilizar alguns direitos, né? Veja bem... Eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Eu acho que é fundamental tu proteger o real, né? Porque, na verdade, tu não está protegendo o real, tu está protegendo o cidadão do Estado, né? Da força do Estado, da desproporção da força do Estado. Esse é o problema. Mas as coisas têm que ter um equilíbrio, né? Eu acho que o princípio ele é válido, ele é aplicável quase sempre, né? Mas que, realmente, como tu dizes, eu acho que, em alguns casos, a coisa tem que ser trabalhada com um critério, né? Às vezes, o que acontece, eu sempre digo, até de uma maneira, assim, quem me conhece sabe, eu sempre digo o seguinte, às vezes, o réu também tem direito a direito penal, né? Por que que eu digo isso, né? Porque o que acontece, às vezes, é exatamente dele se proteger, ter um direito penal racional que também o protege, né? E, muitas vezes, aí existe um outro problema também, que é uma... aí já tem exatamente do outro lado da moeda, que a vítima, ela, seguidamente, que nós vemos, assim, na prática, ela mora no mesmo bairro do réu. Então, ela também se sente completamente desatendida e desprotegida, né? Então, eu acho que a lei tem que ser dosada nisso. Realmente, eu acho que no Brasil, algumas situações, elas têm que ser mais... Eu queria só fazer aqui, às vezes, do advogado diabo, né? Porque, eu pego o desembargador que julga matéria criminal de crimes sexuais e o delegado e o advogado aqui no meio de vocês dois, né? E, olha, tô longe aqui de defender os maníacos, né? E esses casos aí horríveis que o senhor narrou, né? Mas, a gente tem alguns problemas, assim, sérios, eu acho, a nível constitucional, que é uma questão que nem o senhor colocou, assim, de autoincriminação. Esse é o primeiro direito que aparece, que é uma cláusula pétrea, lá, um direito fundamental, um dos incisos do artigo 5º, que é uma interpretação à brasileira, mas que a gente vê que é uma interpretação constitucional nesse sentido, que aí não é um problema mais de direito criminal nem de investigação, mas é um problema também constitucional e que aí, acho que o direito constitucional deveria se adequar à Constituição, porque foi esse o valor que foi optado, né? Então, eu estou colocando problemas para vocês resolverem, né? Segundo, acho que tem um direito também à personalidade, que nem o senhor colocou de forma muito interessante no começo da sua fala, da própria pessoa que está sendo investigada, mas dos familiares, porque aquele acervo genético vai passar a integrar um domínio do Estado, né? Ou seja, e a gente não sabe que avanços vão adivir tecnológicos, né? que a partir de que forma será usada essa questão, né? Assim, daqui a 10 anos a gente não tem como como prever como esse acervo genético será utilizado. E o Estado vai estar de posse desse acervo genético. A gente vê, por exemplo, na China já questões assim que são indescritíveis, né? Por exemplo, até crédito já é tirar as tuas opções de partido político, né? As tuas opções políticas, nem tem partido político, mas as tuas opções políticas a favor ou contra o governo, isso acaba influenciando até o teu emprego e teu crédito na China. E com um perfil genético na posse do Estado, isso pode repercutir, né? Então, eu só trago problemas que certamente o senhor já vem se debruçando e eu gostaria de ver a sua opinião nesse sentido, né? E também tem a questão de atingir os familiares, como o senhor falou também, né? E isso ainda, por exemplo, eu que trabalhei com direito de família, tem aquela, como é que foi contornado isso? É a forma bem clara. O cara não pode ser obrigado a fazer o teste genético para afirmar que é pai. Agora, se ele não fizer, pesa uma presunção contra ele da negativa da prova. Então, aí, ele vai ter, não é a única prova, mas acaba sendo uma prova pesada de confissão, né? Então, foi assim que foi contornado no direito de família. Mas ele não é obrigado. O segundo, o terceiro problema, ou pelo menos a segunda dimensão que eu acho mais séria ainda, que é o Estado estar de posse do nosso material genético, e a gente não saber como isso pode ser utilizado no futuro, é criar um banco genético, né? E, de fato, obrigar em massa a fazer, que nem o senhor colocou da história, eu não sabia daquele caso, Tipo assim, tentaram com uma pessoa lá nos Estados Unidos, não conseguiram, aí mandaram todos os homens da cidade fazerem o... E aí, imagina, o Estado se apropriou do material genético de todos os homens daquela cidade, né? E a partir daí, encontraram o criminoso. Ah, tem uma coisa boa aí, um crime foi solucionado, e eu não nego, eu acho que isso foi, é maravilhoso que a justiça seja feita, ainda mais num caso terrível desse. Mas, ao mesmo tempo, o custo, pra nós, em termos de Estado e direito, direito constitucional, e mesmo, né, num futuro breve, é algo muito arriscado. Como é que o senhor enxerga esses pontos? A questão da tipagem genética para fins criminais só podem ser usados partes do DNA que são chamados não codificantes, ou seja, que não revelam nada sobre o indivíduo, né? Então, isso é muito importante. Então, pra tipagem genética, nada que diga sobre características físicas, propensões a doenças pode ser utilizado, né? Contudo, né, contudo, o material genético, a amostra biológica, fica em poder do Estado, né? E aí, imaginem se nós vivêssemos num Estado do tipo países que tem problemas com a democracia, que nem foi a Venezuela ou outros países, né? Imaginem um ditador, daqui a pouco, que tem um material genético de pessoas, da população, nas mãos do ditador, é ruim, né? Daqui um pouco, você vai tentar contratar um plano de saúde, e o plano de saúde diz, essa pessoa tem propensão a câncer, e aí o plano de saúde veta, né? Cancela a contratação, né? Então, realmente, essa preocupação é pertinente. Mas o cuidado que se tem, existem uma série de cuidados no tratamento das informações, dos dados pessoais, a lei brasileira foi cuidadosa. Então, há um, digamos assim, cuidado importante no tratamento desses dados pessoais. Ultrasensíveis, eu diria. Mas, em última análise, a amostra biológica está ali, com o genoma completo. Então, realmente, ele fica em poder do Estado, né? Agora, se fôssemos avaliar, até mesmo se você vai cortar o cabelo no salão de beleza, né? Quando você corta, em muitas situações, você deixa o seu DNA, né? E, às vezes, mesmo sem querer, então, poderia se criar até uma paranoia coletiva, né? Tem um filme chamado Gataca, ou Gataca, em que, ele é um filme futurista, é um filme antigo já, mas ele fala de uma sociedade futurista em que existem duas categorias de pessoas, umas que têm o DNA bom, um ótimo DNA, né? Perfeito, e as outras pessoas com o DNA, entre aspas, ruim. E aí, as pessoas com o DNA bom, elas têm os melhores empregos, têm uma vida perfeita, né? E as pessoas com o DNA ruim, têm uma vida péssima, né? até, tem até situações, assim, que chegam à beira da comédia. As mulheres de DNA bom, para se relacionarem com algum homem, a primeira coisa, elas querem o DNA dele, né? Então, isso pode, digamos assim, até a ficção, o filme, mostra bem em que ponto, né? Essa escalada, se não for tratado bem esse dado pessoal, se não for manejado de uma forma responsável e ética, em que ponto isso pode levar à humanidade, né? Realmente, a preocupação é pertinente. Sobre a não autoincriminação, tem dois aspectos que eu acho importantes, ó. Primeiro, um exemplo simplório, eu diria, que é, por exemplo, um outro direito fundamental, não menos importante, que é a não autoincriminação ou presunção de inocência ou não culpabilidade, né? O que que diz esse direito fundamental? Que a pessoa não será considerada culpada até trânsito em julgado da sentença condenatória, né? E qual é a maior consequência de uma sentença condenatória? É a pena de prisão, correto? Então, e como interpretamos a prisão preventiva ou provisória, né? Se estamos diante de um direito fundamental, né? Da presunção de inocência ou não culpabilidade, como se admitir que existe a prisão provisória? Tu estás antecipando a principal consequência, né? De uma condenação, né? Então, dando esse exemplo simplório, a gente vê que o nosso sistema e os direitos fundamentais entram em conflito e a proporcionalidade, né? Então, por que não admitir que também a não autoincriminação possa sofrer algum tipo de restrição em algum momento, né? Porque ela é um direito fundamental como qualquer outro, né? Segunda ponderação, toda discussão da doutrina, a doutrina internacional e já existem, inclusive, decisões de tribunais europeus direitos humanos e cortes europeias de direito constitucional dizendo o seguinte, tudo, tudo tem a ver com até que ponto a não autoincriminação vai, porque nós sabemos que no processo penal o acusado, ele tem uma dupla função, ele, por um lado, é sujeito de direitos, mas há situações que ele também é objeto de prova, por exemplo, quando se inicia um processo criminal contra alguém, você tem que ser submetido, se for o caso identificação criminal, né? Você pode ser submetido ao reconhecimento direto, então há situações que você não tem como escapar, você está sob a espada, né? Do Estado, né? Você está sendo processado, a pessoa não tem a opção de não querer ser processada, né? Então aí depende o tipo de prova, o que que tu interpreta como violação à não autoincriminação? Até que ponto, né? A doutrina internacional tem três correntes para delimitar o alcance da não autoincriminação. Primeira corrente diz o seguinte, que ela protege somente as comunicações verbais, ou seja, quando a pessoa se comunica de forma verbal, né? Então, por essa corrente, somente um depoimento ou um documento escrito, redigido pelo acusado, pela defesa, né? A segunda corrente diz o seguinte, que a não autoincriminação, a coberta, depende quem introduz a prova. Então, se é a defesa que introduz a prova no processo, a defesa não é obrigada a introduzir uma prova contrária a si mesma, né? Agora, no caso, por exemplo, da tipagem genética, quem é que introduz a prova? É a perícia e o perito, ele é auxiliar da justiça. Então, sob ele, não incidiria a questão da não autoincriminação, porque ele, sendo auxiliar do poder judiciário, ele não estaria se autoincriminando, né? Então, essa é a segunda corrente de doutrina, da doutrina internacional. E a terceira corrente, que é a que prevalece, tem a ver com o comportamento ativo ou passivo do réu, né? Então, naquela prova, se ele tem um comportamento mais ativo ou mais passivo, por exemplo, no reconhecimento direto, é pacífico que se a pessoa ficar ali parada, ela pode ser, ela tem que se submeter ao reconhecimento, né? Isso é pacífico e a justiça admite. O que não se pode exigir dele é que ele faça caras e bocas. Ah, agora você tem que imitar, né? O assaltante, no assalto, ele fez uma fisionomia assim, assado. Isso você não pode exigir do réu porque você está tendo, exigindo dele uma postura ativa, né? Agora, ele parado, postura passiva. Isso não, autoincriminação não abarca, não protege, né? Da mesma forma, a reprodução simulada dos fatos, né? Ou a reconstituição dos fatos como nas novelas a gente ouve, né? Então, a reprodução simulada é pacífico que o réu não é obrigado a participar. Por quê? Porque ele tem uma postura ativa nessa prova. Então, tem que ver o que se entende, qual é o limite até onde a não autoincriminação alcança, né? Pelas três correntes de doutrina internacional que eu estudei na minha obra, as três concluem que a prova genética, fornecimento de amostra biológica pelo réu para ir para dentro de um banco de hipertens genéticos, ele não está sendo violado a sua autoincriminação. Por quê? Porque ele não teve postura ativa ou porque quem produziu a prova foi um perito, um auxiliar da justiça, ou porque não foi uma comunicação verbal entende? Agora, tem que ver o que o poder judiciário vai decidir nesse recurso extraordinário. Então, no Brasil, é uma questão que está em aberto e que eu acho que é o divisor de águas, né? Porque se no Brasil se entender que não podemos obrigar, vai ficar bastante limitado, né? Ah, pode, por exemplo, chegar numa amostra, você vai na cela, né? E aí, pega a escova de dente do preso na cela, mas às vezes na cela tem 10 presos. Como é que você sabe que aquela escova é dele? A amostra já não é mais de referência. E a amostra biológica para tipagem tem que ser uma amostra de referência. Você tem que saber que aquela amostra veio dele. E a melhor amostra de referência é você botar o cotonete aqui e tirar a amostra de dentro da mucosa bucal da pessoa. Então, você burlar isso, tentar obter a moto. Entraria na questão também da cadeia de custódia, né? Quer dizer, lá na base, né? Porque se tu já vai coletar em qualquer lugar a prova e depois nem sabe quem é. Primeiro, não sabe como foi coletada, de onde foi e para onde que andou aquilo. outra coisa, não se vê ainda uma prática de contestação das provas técnicas. Porque se o indivíduo faz lá, o perito faz uma prova, o advogado também tem a chance de durante o processo penal ele impugnar aquela prova, mostrar que a cadeia não foi obedecida, fazer ele próprio, o próprio acusado, fazer um exame contestatório. Então existe também outro tipo de coisas que também pode ser trabalhada. Então realmente eu acho que nós temos que repensar um pouco com alguma flexibilidade, como tu disseste, sem evidentemente avançar num punitivismo, enfim, que há no Brasil, de fato há, mas eu acho que esse punitivismo que existe também está vinculado a uma questão de carência probatória, porque fica muito fácil de repente a partir só de um número pequeno de provas tu acabar achando uma coordenação. Se tu tens um acero probatório técnico mais robusto, fica mais difícil. Então eu acho que as coisas têm que ser vistas sobre todos os ângulos. Nós não podemos, eu sempre digo, nós não podemos trabalhar, eu acho que a ideologia é um negócio que não serve dentro do direito penal. Então, doutor Rafael, gostaria de ver um ponto ainda que a gente debateu aqui sobre o réu e a questão do DNA e sobre o próprio réu ser absolvido ou se ele não é criminoso, se não foi ele que praticou aquele crime, ele até vai ser beneficiado por essa prova porque vai excluir ele da acusação. mas tem um outro aspecto, nós estamos falando da pessoa do réu, essa pessoa já tem alguns indícios contra ela, ela já está sendo processada não só um inquérito policial mas já foi encaminhada para o judiciário, a pessoa já foi para o Ministério Público depois para o judiciário já foi denunciada, mas e os investigados? Será que aí o grupo já não aumenta? Porque o meu ponto é o seguinte, temos o réu, temos os investigados e temos aquele grupo maior que é o que me assusta de fato, que é o da população da cidade tal que nós vamos fazer o exame mas se não é da população do bairro, que nem o senhor disse que nos Estados Unidos eles não encontraram, não deu a coincidência do perfil genético e eles resolveram fazer o exame de perfil genético de toda uma população, ou seja, o réu é uma pessoa individualizada que já passou por uma investigação criminal, já passou pelo juízo do Ministério Público, já foi denunciada, já houve um juízo de admissibilidade judiciário em termos de dar prosseguimento à ação criminal e aí tem a questão de fazer ou não fazer o perfil genético dele. Temos os investigados que aí já é uma população maior e nem sempre, aí pode ser assim, obrigar todos os investigados a realizar essa prova já me parece que é um problema de direito fundamental e de estar de direito um pouco maior. agora um problema sério mesmo é você pegar uma população que via de regra não tem nenhum indício de prática de crime e que você universaliza, diz assim, olha, o pessoal do bairro tal vai ter que fazer esse exame de DNA aqui, porque é uma pessoa que mora nesse prédio, nesse bairro, nessa cidade, bom, aí o problema é diferente. Então eu queria ver a posição dos senhores a respeito desse ponto e como é que fica? Porque eu acho que a agressão aos direitos fundamentais é mais forte aqui, né? Eu gostaria de ter a posição. Em primeiro lugar, só acho importante pontuar isso. Talvez na minha fala eu não tenha me expressado bem. Veja bem, eu não pré, jamais, eu acho que nós temos que respeitar e os direitos fundamentais são uma conquista importantíssima e, como tu disseste, é mais do que uma questão de direito penal e processual, é direito constitucional, né? E hoje, o processo penal moderno, ele é lido, é feito, todo o estudo, a leitura, a partir da Constituição, né? Então, eu acho que eles são extremamente, são uma conquista de toda a humanidade, né? E eu não prego, obviamente, o que eu quis dizer com isso é que, às vezes, a gente faz uma leitura no sentido de que eles sejam absolutos e é isso que a gente não pode cair nessa, nenhum direito fundamental é absoluto. Quando eles colidem entre si, algum, né, algum deles sairá, poderá sofrer alguma restrição, é nesse sentido, né? E eu me parece que eu vejo, não sei se é só a minha opinião ou se vocês comungam comigo, né? Tanto a doutrina como a jurisprudência no Brasil tem manifestado, tem se manifestado no sentido de que alguns direitos fundamentais são absolutos, né? E me parece que não é assim, porque se temos esses direitos da defesa, não autoincriminação, presenção de inocência ou não culpabilidade, todos eles, né? Também do outro lado a gente tem direito à vida, né? Todos os bens jurídicos protegidos pelo tipo penal, o patrimônio, a vida, a liberdade sexual, né? Então, eles entram em colidência, né? Por exemplo, um outro direito fundamental implícito é o direito que todos nós temos a uma persecução penal eficiente. Então, assim, nesse aspecto a gente não pode interpretar, é bem como o Conrado disse, né? Tem que haver equilíbrio, tem que haver equilíbrio. Eu vejo hoje um desequilíbrio no sentido de que tanto a doutrina quanto a jurisprudência muitas vezes pendem a tomar alguns direitos de forma absoluta e não é assim. Então, nessa questão do banco de perfis genéticos, o que eu prego, o que eu trabalhei na pesquisa é isso. A gente não pode descartar de plano, não, tipagem genética inconstitucional, não se pode em nenhum caso flexibilizar a não autoincriminação. É isso, é que haja equilíbrio, né? Não se descarte nada de antemópolis. Respondendo a tua pergunta, a pessoa pode ter o seu perfil genético coletado em duas situações, que é a lei 12.654, ela traz duas situações, que é antes da sentença condenatória transitada e julgada, então você tem o seu perfil coletado antes da condenação transitada e julgada, e outra situação é quando você já sofreu uma condenação com trânsito e julgada. Então, a lei, ela traz duas formas de coleta. A lei 12.654, ela alterou dois diplomas legais. Ela alterou a lei da identificação criminal, a lei 12.037. Então, ao alterar a lei da identificação criminal a 12.037, ela mexeu na tipagem antes da condenação transitada e julgada, porque a identificação criminal aqui é antes da condenação transitada e julgada. E ela mexeu na LEP. Então, quando ela trata da tipagem genética depois da condenação transitada e julgada, a previsão está na LEP. Então, assim, são duas situações que você coleta amostra biológica para a tipagem genética. Do suspeito ou da pessoa que está sendo processada antes da condenação transitada e julgada ou do condenado cumprindo pena. Então, são duas situações e tem diferenças. A primeira diferença, quando é suspeito investigado durante um inquérito ou quando ele é réu acusado durante o processo criminal, qual é o critério que se adota para que a pessoa seja submetida à coleta de material biológico para a tipagem e para que vá para o banco de perfis de referência? É um critério subjetivo. O que diz a lei? Que o delegado poderá representar, o Ministério Público poderá requerer, a defesa poderá requerer e o juiz de ofício poderá decretar. Mas, de representação, requerimento do Ministério Público da acusação, se for queixa-crime ou da defesa, o juiz irá decidir. Entendeu? E qual é o critério? Bom, é um critério subjetivo. O delegado pede a tipagem quando ele entender que é necessário. A lei deixa a subjetividade. O Ministério Público vai pedir quando ele achar que precisa. A defesa, se decidir, ela faz de acordo com a, sei lá, entender que é uma boa estratégia de defesa. Claro, quando é que a polícia vai pedir? Por exemplo, estão ocorrendo muitos roubos na região de veículo. E aí tem um determinado veículo ali que tem, as digitais não estão muito boas, mas ficou a mostra biológica. E aí você pegou na cena do crime e você tem um suspeito. E aquele suspeito ali, ele pode ser um dos assaltantes de vários crimes. Então, tudo é uma análise que o delegado faz naquele caso e nos casos que ele está investigando. O Ministério Público idem faz uma análise, então é um critério subjetivo. Já depois da condenação, aí é um critério objetivo. O critério que se adota é os crimes dolosos contra a vida e crimes hediondos. Então, todos os crimes enquadrados nessa situação, é o que diz a lei ali na redação legal, nesses casos é feita a coleta obrigatoriamente, então é diferente. Então, por isso que se diz que da população prisional de 700 e poucos mil presos, cerca de 70 a 90 mil presos por esse critério da condenação já deveriam estar no banco. Agora, em nenhum caso, professor Leandro, em nenhum caso a gente vai ter uma população inteira, entendeu? Até porque muitas pessoas perguntam, ah, mas não valeria a pena quando você nasce, ao invés de fazer o teste do pezinho, você fazer a tipagem genética também, e aí todo mundo, a população inteira vai parar num banco de dados. não, nenhum autor defende isso, nenhum país fez, nenhum país fará isso, porque o custo-benefício não vale a pena, né, o exame de DNA, o professor, o desembargador Conrado, havia perguntado o custo do teste, eu não sei dizer exatamente o custo, mas eu acho que não é um teste muito caro, em torno de 100, 200 reais, é um chute, eu acredito que gire em torno disso, né, mas eu não tenho certeza, é um chute, mas não é um teste tão caro, mas também já não é uma testagem que você possa fazer, né, hoje em dia o método de identificação criminal mais barato é e continuará sendo a datiloscopia, a datiloscopia não é porque o DNA veio que a datiloscopia vai ser abandonada, a datiloscopia continua um método eficiente, né, barato, rápido, né, então a datiloscopia continua, a fotografia também continua, por exemplo, documento de identificação com foto, ele é extremamente importante, ele faz uma triagem, né, claro, que depois se há necessidade de uma verificação com acuidade e precisão científica, a gente vai pra, a gente vai pra datiloscopia, e se for o caso, a gente vai pra, pro DNA, então cada um dos três, a lei da identificação criminal fala três tipos, de três métodos de identificação, fotografia, datiloscopia, DNA, cada um pega uma, uma, digamos, uma esfera de abrangência, né, a foto como método de triagem, né, a datiloscopia como método científico mais fácil e barato, e o DNA, apesar de ser identificação criminal, ele entra nos crimes sem autoria, por quê? Porque numa cena de crime sem autoria, quando tu descobre a autoria, tu ao mesmo tempo tá identificando criminalmente, então são duas atividades que se sobrepõem, por isso que se diz identificação e investigação criminal genética, porque no crime sem autoria, quando tu usa o DNA, ao mesmo tempo que tu investiga a autoria e descobre a autoria, ao mesmo tempo tu estás resolvendo a questão da identificação criminal, né, então, por isso que a gente não faz, pela lei brasileira e as outras leis do mundo, não se faz a tipagem de uma população inteira, porque o custo-benefício não vale a pena, é caro, e você vai aproveitar apenas o quê? Uma certa população, e no Brasil são os reincidentes, hoje, se der um crime, por exemplo, em instância velha, se der um crime de roubo, quem é que eu vou em primeiro lugar? Eu vou no pessoal do tornozeleiro ou vou no semiaberto, entendeu? Ou nos reincidentes de roubo, provavelmente, se não for da minha cidade, da cidade circunvizinha, o assaltante sem autoria, o assalto sem autoria, bem possível que esteja dentre esses indivíduos, né, então não tem necessidade de eu fazer a tipagem de toda a população, né, de Campo Bom, Ivoti, dois irmãos, nos hambúrgueres. Não, e tu mencionas uma coisa interessante, aí, né, Rafael, porque veja bem, a questão, por exemplo, das impressões digitais que todos nós temos no banco e temos um banco de dados das nossas impressões digitais. E isso não é obrigado só fornecer na identificação, né? Exatamente. Muito obrigado por fornecer. Isso aí me chamou atenção também. Então, sempre foi, mesmo que tenha acabado aquela obrigatoriedade que existia antigamente de tu, quando tu é suspeito, tinha que ir lá, que tu até dizia, te molhar os dedos na delegacia. Isso, uma instituição igual tem lá. Então, quer dizer, é um banco de dados que dá tuas impressões digitais, né? Senhores, eu só pra, a gente já tá conversando aqui há mais de hora, então, a gente podia, mais ou menos, encaminhar pro encerramento, pra não ficar muito longo e não cansar o pessoal. Então, eu gostaria muito de agradecer o doutor Rafael Soutier, autor do livro A Identificação e a Investigação Criminal Genética, mestre em Direito Criminal pela PUC e delegado do Estado do Rio Grande do Sul. Gostaria muito de agradecer a sua participação, achei brilhante e interessantíssimo. O canal é dedicado a essas questões de direito e filosofia, eu e o doutor Conrado fazendo esses debates em que focamos filosofia e direito e acho que o senhor abordou não apenas a questão técnica da prova, mas também jurídica e mais, até mesmo avançamos nessa questão filosófica das liberdades individuais e da autonomia do Estado. Então, achei assim muito interessante o nosso papo. Vou passar a palavra para o desembargador Conrado para fazer um último questionamento, deixar uma palavra para ti e depois a gente abre uma oportunidade para o senhor fazer suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Rafael. De nada. Bom, eu só ia fazer um comentário ainda porque hoje ainda li um texto do filósofo alemão de origem chinesa que é o Byung-Chul Han. E existe uma obra que se chama A Sopa de Voã, que tem vários, tem ali o Agamben e outros filósofos, né? E o Byung-Chul Han, ele é chinês de origem, não sei se ele nasceu na China e migrou para a Alemanha e vive na Alemanha muitas vezes é professor da Universidade de Berlim, acho que da Universidade Livre de Berlim e ele coloca a respeito da supervigilância que mencionaste, Leandro, sobre o cidadão chinês, né? Sobre aquela questão dos créditos, se tu lês os jornais do partido, tu ganha pontos, tu tem direito a crédito, pode viajar, se não, tu fala mal do partido, tu vai perdendo pontos, é tudo uma pontuação. Mas acontece o que me chama a atenção no artigo dele, que outros, já tem outros autores que trabalham isso também, é essa possibilidade do sistema informático simplesmente mapear cada momento da tua vida. Existe mais de 200, não sei como 200 milhões de câmeras, sei lá, na China, uma coisa absurda, e o cidadão, ele é completamente vigiado. Inclusive, ele tem app, o seu celular, o seu item celular, né? Então, se tu está se aproximando de um local, de um edifício, de alguma coisa que tenha, por exemplo, agora, na questão da pandemia, a Covid, ele toca para ti. as câmeras medem a tua temperatura, e assim está avançando o controle absoluto do indivíduo, é assim, o mapeamento total da tua vida. E eu acho assim, então, tem esse problema sério do trabalho, digamos assim, da utilização maléfica do teu DNA, mas eu, por outro lado, acho que nós, direito brasileiro, nós temos que, como garantia do cidadão, eu acho que, nós temos que ver também um pouco, assim, sobre esse aspecto, né? Que também é garantia do cidadão teres um aparato técnico, criminalístico, que também te assegure a tua liberdade, a tua prova da tua inocência. Então, eu acho que nós, e isso é uma coisa interessante, porque, à medida em que você avança nisso, porque eu digo, o direito, ele não pode ser totalmente absoluto, porque esse brocardo do Cícero, sumo e o sumijuro, ele é muito mais profundo, só do que uma mera expressão, ele tem uma conotação exatamente da proporcionalidade, ele envolve a proporcionalidade. Então, tu tens, assim, a partir do momento em que crias um aparato técnico robusto, tu diminui a subjetividade na avaliação de provas. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós lutamos tanto para, exatamente hoje, por exemplo, com o Juiz das Garantias, que é exatamente a grande subjetividade, aí entra uma questão hermenêutica, de tu objetivar mais o que é possível objetivar, e tu tirar dessa, enfim, desse solipsismo, dessa interpretação, de acordo com a consciência, que há bem dentro da, que coloca sempre o Lennon Streck, e tu trabalhas com um aparato técnico. Então, eu acho que nós temos que avançar nisso, e uma das formas é achar critérios de interpretação constitucional razoáveis, racionais, proporcionais, mas de flexibilização de algumas coisas que têm que ser flexibilizadas. Uma delas é a questão do perfil genético. Nós temos que avançar, pela de nós ficarmos numa coleta e numa avaliação e numa produção de provas praticamente da idade média. Isso não é possível mais no mundo de hoje. Então, eram essas considerações que eu só queria colocar, só reforçando o que vocês já colocaram, e já aproveito para agradecer o doutor Rafael Sautier, muito obrigado, e espero que o tema nós teremos aqui o resto da noite para ficar conversando, porque, meu Deus, isso aqui é um negócio que abre, cada tema, cada frase abre outras portas, mas quem sabe numa outra vez, eu, Rafael, tu voltas, vamos seguir conversando, porque eu acho que é um tema desse todo mundo, essa questão. Então, muito obrigado, professor Leandro do Jorge também, obrigado, e boa noite a vocês. Doutor Rafael, para o senhor encerrar, uma última palavra. Então, quero agradecer a oportunidade, quero dizer que estou bem feliz de estar aqui com esses amigos, o Conrado, o professor Leandro, e aos inscritos no canal, e gostaria de encerrar com uma frase, que é a citação do meu livro, que eu acho que tem muito a ver com o que o Conrado acabou de dizer, com o professor Leandro acabou de falar lá na China, e também a sociedade chinesa, e também com essa questão do DNA, que é a utilização da ciência. É uma frase do François Rabelais que diz assim, que ciência sem consciência é senão uma ruína da alma. Então, a gente devemos sim utilizar a ciência a nosso favor, mas também temos que sempre fazer com equilíbrio, então, sempre respeitando os direitos fundamentais, mas não podemos deixar também, como o desembargador Conrado falou, de uma sociedade em pleno século XXI, tendo um avanço científico como esse, não podemos mais abrir mão, ficar com todo um sistema criminal à base de prova testemunhal não dá. Então, temos tantos avanços tecnológicos, mas sempre com equilíbrio, com respeito aos direitos fundamentais. Bom, senhores, muito obrigado, fico agradecido, doutor Rafael, doutor Conrado, foi uma conversa brilhante e tenho certeza que o pessoal que assistir vai ter muito para aprender e a pensar a respeito desses temas. Vou encerrando aqui, boa noite para vocês e um bom descanso. e um bom descanso.